A tua sombra rebateu o sol da manhã e de repente eu te vi aqui na minha frente Um segundo, um descuido e cruzei teu olhar e tudo mudou tão de repente Num instante tudo aconteceu, fui ao céu, o chão desapareceu Conto de fadas que me trouxe você, pra essa história que eu quero viver Deixa o vento me levar, pra perto da tua casa, debaixo da tua janela Pra que eu possa te encontrar, te faço serenada, vem ser minha cinderela Deixa o vento me levar, pra perto da tua casa, debaixo da tua janela Pra que eu possa te encontrar, te faço serenada, vem ser minha cinderela A tua sombra rebateu o som da manhã E de repente eu te vi aqui na minha frente Um segundo descuido e cruzei teu olhar E tudo mudou tão de repente Num instante tudo aconteceu Fui ao céu, o chão desapareceu Conto de fadas que me trouxe você Pra essa história que eu quero viver Deixa o vento me levar Pra perto da tua casa, debaixo da tua janela Pra que eu possa te encontrar Te faço serenata, vem ser minha cinderela Deixa o vento me levar Pra perto da tua casa, debaixo da tua janela Pra que eu possa te encontrar Te faço serenata, vem ser minha cinderela Deixa o vento me levar Pra perto da tua casa, debaixo da tua janela Pra que eu possa te encontrar Te faço serenata, vem ser minha cinderela Deixa o vento me levar Pra perto da tua casa, debaixo da tua janela Pra que eu possa ser minha cinderela Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado.